Foi numa noite em Buenos Aires, me apaixonei por ela Bateu mais forte meu coração, pela moça do bandoneão Sorriso triste iluminava, uma taberna escura Quando tocava, me enfeitiçava, levando-me à loucura Toca, moça, toca teu bandoneão, que eu me apaixonei por ti Toca, moça, toca teu bandoneão, que eu te amo e quero ouvir Toca, moça, toca teu bandoneão, que eu me enamorei por ti Toca, moça, toca teu bandoneão, que eu te amo e quero ouvir E eu me enamorei perdidamente e sempre a escutá-la tocar Um copo de vinho e mil canções, pela noite me ajudavam a sonhar Porém quis o destino, mudar seu caminho e pra sempre a moça levar Hoje ela toca seu bandoneão, para os anjos do céu Hoje ela toca em seu bandoneão, lindas canções de amor Hoje ela toca seu bandoneão, para os anjos do céu E eu, apaixonado, lhe recordo ao som de outro bandoneão E eu, apaixonado, lindas canções de amor E eu, apaixonado, lindas canções de amor E eu, apaixonado, lindas canções de amor